Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estora Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3Dus com mais 5 minutos de guerra. Num outro vídeo do canal, eu falei sobre o que vem primeiro, a temática ou a mecânica. Mas falando sobre game design, ou seja, quando eu estou fazendo um jogo, qual é a ideia que começa ali. E aí nisso, um grande amigo meu, Aristides, até agradeço ele pelo comentário e pela inspiração desse novo vídeo. Ele falou, opa, quando eu vi o título desse vídeo, eu achei que ele fosse a respeito de como que você escolhe os jogos. Pela temática ou pela mecânica. E aí já vem um monte de outras coisas, que é às vezes pela ilustração, pelo hype, pela indicação de um amigo, porque você lê um review. E aí isso daí, eu comecei a pensar do que falar aqui pra vocês, e eu percebi que é o tipo da coisa que muda muito, assim, no decorrer. Pelo menos pra mim mudou, desde que eu comecei no hobby e o que é agora, tá? Se eu fosse falar do agora, eu acho que o que influencia mais pra mim é a mecânica, né? Vocês sabem que eu tenho aqui, deixa eu deixar aqui, o meu carimbo diferentoso aqui, ó, que eu já mostrei aí em alguns vídeos. E pra mim, como designer, é bem importante estar sempre conhecendo jogos novos, e de preferência jogos que têm conceitos diferentes, que usam as mecânicas de uma forma original, de uma forma diferente. Então tudo isso serve como um grande estudo, como uma grande biblioteca pra quem é designer. Então, normalmente eu procuro esse jogo, né? Esse tipo de jogo, de jogo que vão ter coisas diferentes, vão ter conceitos diferentes ali dentro dele. Então, por exemplo, eu lembro que quando saiu o Mysterium, me interessou bastante, porque falei assim, nossa, ele usa a mesma mecânica que o Dixit de uma forma diferente. Agora, que tá saindo aqui no Brasil, o Kitchen Rush, ainda não botei minha mão nele, mas pretendo mostrar pra vocês aqui em breve, ele usa ampulhetas como trabalhadores, né? Num jogo de tempo real. Falei, poxa, isso aí é bem diferente, é bem interessante. Então, hoje em dia eu escolho muito meus jogos por conta disso. Às vezes uma temática diferente, né? Uma implementação, às vezes até de uma mecânica que já existe, com uma abordagem diferente. Só que eu acho que, mais pro começo, eu escolhia muito pela temática. Nossa, que legal um jogo de super-herói. Nossa, que legal um jogo de zumbi. Nossa, um jogo que cria tal dinâmica na mesa. E eu acho que, e aí, nesse momento, a arte também, se olhar, tem uma caixa bonita, uma arte bonita, te atrai muito. Então, muitas vezes, quem já é um jogador experiente, ele vai na loja já procurando aquele jogo específico. Mas, quem não é, quem tá ali e conhecendo todos aqueles jogos, a arte e a temática atraem bastante. Ele primeiro tem que ir lá e pegar aquele jogo na prateleira pra poder falar alguma coisa, né? E aí, por exemplo, nisso daí, o Rock and Roll Manager é um jogo nacional que eu acho que ele chamou muita atenção pela questão da temática de rock, né? Temos aí também chegando o Overdrive, que é uma temática que muita gente gosta, né? E aí, por mais que tenham outros jogos que são o mesmo estilo que ele, a pessoa vai dar preferência de jogar aquele que a temática agrada. Então, é bem complicado. Por mais que eu falo que a mecânica, ela influencia hoje, principalmente aí nos jogos que eu tô adquirindo, ainda assim, hoje eu vejo algum jogo com uma temática, eu falo, nossa, que legal isso! E eu vou lá e pego ele, porque por mais que sejam as mesmas mecânicas e tal, a temática, eu sei que vai ser um prazer pra mim jogar aquilo ali, de tá vivenciando aquela temática que eu gosto dentro de um jogo, por mais que ele não tenha as mecânicas ali mais originais. Certo, pessoal? Então, essa é uma questão muito pessoal, gostaria que vocês botassem aí nos comentários pra você, que fator influencia mais você na hora de estar adquirindo o jogo. É ilustração? É temática? É mecânica? Diz aí o que você acha. Ou é um pouco de cada coisa? Cada jogo é diferente? Certo? Então é isso aí, um abração, vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho